Até onde a vista alcança A tristeza se rendeu Uma nova esperança Avisou que já nasceu E é por nós tão esperada Feito água, feito pão Feito vento pra jangada Feito chuva pro sertão Trouxe junto a boa nova Trouxe o nome pela mão Bateu forte no meu peito E alegrou meu coração É Garibaldi, Garibaldi que eu quero ser senhor É Garibaldi pra ser meu governador É Garibaldi, Garibaldi que eu quero ser senhor É Garibaldi pra ser meu governador Quem já foi grande prefeito Deputado e senador Tá provado, dito e feito Vai ser bom governador Tá voltando e tá com a gente Pra mudar a nossa sorte Vai fazer andar pra frente Nosso Rio Grande do Norte É Garibaldi, Garibaldi que eu quero ser senhor É Garibaldi pra ser meu governador 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 Obrigado.